Oi gente, tudo bem? Estou de volta com a Ipsy Bag Birch Box do mês de novembro. Dessa vez eu vou começar com a Birch Box, que foi esta caixinha e o tema deste mês foi holidays, por causa do Thanksgiving. O primeiro produtinho foi protetor térmico para os cabelos da marca Briogeo, não sei como é que se fala isso gente. Mas enfim, é um protetor térmico e ele não é aquele protetor térmico grudento ou grosso, ele é bem fininho, não deixa o cabelo pesado ou grudento ou estranho. Deixa um pouquinho macio, não muito também, não é aquele milagre. E ele tem um cheirinho bem suave, que não fica no cabelo depois que você seca ou depois que você faz chapinha. Eu passei no meu cabelo, então assim, o cheiro já foi totalmente embora, ele não fica com cheirinho, mas na hora que você passa você sente um cheirinho bem agradável, não muito forte. Eu gostei bastante desse, ele não deixou meu cabelo nem um pouco pesado, porque eu tenho um outro protetor térmico que na hora que você passa parece que ele gruda o cabelo. E esse daqui não, ele deixou o cabelo bem soltinho, bem levinho. Eu gostei desse, bastante. E o preço original é 24 dólares. O segundo produtinho foi essa amostrinha de perfume da Clean Reserve, chama Blonde Rose. Bem melhor do que o outro perfume que veio. O outro perfume que veio da última vez eu não gostei nem um pouquinho. Esse é bem gostoso, eu gostei. Ele tem um cheirinho de rosas e é um cheirinho bem fresco. Eu gostei bastante. O preço do tamanho original dele custa 95 dólares. O terceiro produtinho é desta marca Juara. Já veio, acho que duas ou três coisas desta marca. Uma vez veio um sabonete de rosto, que era feito de arroz, da outra vez eu não lembro. E dessa vez veio o creme de corpo feito de óleo de nogueira. Olha o tamanhinho da amostra, gente. Mas eu gostei bastante. Ele é bem grossinho, o creme. Hidrata bastante e eu gostei bem. Tem um cheirinho suave, então dá pra você passar ele e passar perfume. Porque o cheiro dele não vai ficar na pele, o que fica mesmo é só a hidratação. Ele é pra pele bem seca, então se você tem pele oleosa ele não vai servir pra você. Então pra quem tem pele seca, esse daqui é ótimo. O preço do tamanho original deste é 35 dólares. O quarto produtinho foi este blush iluminador. Ele é da marca L.A.Q.A. Ele é pastoso, dá cor rosadinha, mas na hora que você passa ele dá aquele leve brilho. De acordo com o ângulo que você olha, de acordo com o ângulo que a luz bate. Mas ele é rosadinho, por isso que eles falam que é blush highlighter. O tamanho original dele custa 17 dólares. E o último produtinho eu que escolhi, porque assim, a Burt Box você tem a opção de escolher um dos produtos. Escolher a caixa inteira. Eles dão a opção pra você, se você quiser. Ou Virtudo Surpresa. Eu escolhi um produtinho só. Que é esse Egg Mellow Cream da marca Too Cool For School. Contém ovo na fórmula dele. Ele é um hidratante pra firmar a pele. Você pode usar ele como um serum, como creme para os olhos ou máscara para dormir. Eu achei que ele hidrata bem a pele do rosto, então se você tem a pele do rosto oleosa, não vai dar pra você. Mas ele é muito bom, ele deixou a pele um pouco brilhante, sabe? Eu gostei bastante desse. Ele não tem um cheiro muito agradável, talvez por ser de ovo. Mas também não tem cheiro de ovo, então é um cheiro esquisito que não é de ovo, mas também não é agradável. Mas ele é muito bom, eu gostei bastante. O preço do tamanho original é 36 dólares. Então os produtinhos que vieram na minha Birch Box deste mês de novembro foram O protetor térmico para cabelos da marca Briogeo Um perfume da Clean Reserve chamado Blonde Rose Um creme para o corpo da marca Juara Um blush iluminador da LAQA E um creme para o rosto da marca Too Cool For School Então esta foi a minha Birch Box do mês de novembro Ainda falando da Birch Box, teve um mês que eu comprei um apontador com os pontos que eu tinha juntado O apontador saiu de graça e mesmo assim eles me mandaram uma amostrinha grátis Duas amostrinhas grátis, que foram este creme da Oribe para o cabelo Para dar brilho e este sabonetinho de rosto Que é a esfoliante também Os dois são muito bons, gente, mas esse daqui é maravilhoso Na hora que você passa no cabelo você já vê o brilho É maravilhoso, o meu produto preferido até agora E o preço original desse daqui é 50 dólares o tamanho grandão dele É bem carinho, né? Mas é muito bom Agora vamos para a Ips Bag Esta foi a minha bolsinha E o tema deste mês não é tema nenhum, só está escrito assim Que a bolsinha é ousada, brilhante e perfeita para você guardar as suas coisas essenciais para o outono Tinha duas cores, tinha essa cor e tinha uma turquesa A minha veio amarelinha O primeiro produtinho é este lindo, maravilhoso pincel da S.L. Miss Glam Ele é um pincel para iluminador Ele é inspirado em contos de fadas, unicórnios e sereias Ele é muito macio e, gente, é muito lindo Olha essas pedrinhas estrais grudadas nele Eu achei muito maravilhoso Ele não vende separadamente Ele só vende com um conjuntinho e um conjunto menor Que tem cinco pincéis No site está por R$69,99 Aí no site da Ipsy Bag Se você comprar lá, você ganha cashback de 30% Então ele sai por R$48,99 O kit com cinco O segundo produtinho é este Lip Balm Skin Iceland Ele é completamente natural e vegano Ele é feito de algas vermelhas Ele é bem grosso, gente Tanto é que eu demorei pra caramba para tirar ele de dentro do container dele Porque ele é muito grosso Ele não tem um gosto muito bom Ele tem um gosto de azeite Mas ele deixa a boca macia e refrescante Sim, na hora que você passa, você sente refrescante a boca Muito interessante Ele custa R$14 E se você comprar pelo site da Ipsy Você ganha 25% de volta Então ele sai por R$10,50 O terceiro produtinho é esta base líquida hidratante Com SPF 30 na cor Natural Beige Ela cobre bem Cobre bastante E ela tá escrito que ela é pra hidratar Então ela é pra quem tem a pele seca E o preço original dela no site da marca é R$26 Ou seja, ela não é muito cara, gente E eu gostei do resultado que ela deu O quarto produtinho é esta sombra individual da marca Colourpop Eu achei linda essa cor Na hora que você passa, ela é um champanhe que tem um brilho rosado e dourado junto Então ela é muito linda Maravilhosa O nome desta cor é Come and Get It E o melhor de tudo é que o preço original dela não é caro No site da marca, cada sombrinha individual dessa é R$5 E tem as paletas Tipo, as paletas custam R$16, R$20 e pouco Então não é caro, gente Pela qualidade dessa sombra É muito melhor do que as sombras que a gente compra na farmácia Sombras que a gente compra na farmácia aqui é o quê? Maybelline L'Oreal Havlon Então essas são as marcas de farmácia dos Estados Unidos Então essa daqui dá de R$1.000 a R$0 em marcas de farmácia E ela tem o mesmo preço das marcas de farmácia Então vale muito a pena E o último produtinho foi este blush da Tarte E ele vem na cor Quirky Ele é feito com argila da Amazônia Na Tarte eles tem uma coleção que é feito tudo Sombra, blush Tudo feito com argila da Amazônia É muito bom Eu gostei muito da cor Ele é fosco e ele é bem pigmentado Eu gosto de blush fosco Eu acho melhor do que blush brilhante Porque senão fica muita coisa, né? Mas o preço original dele é R$29 no site da marca Então revisando na minha Ipsy Bag Veio o pincel SL Miss Glam O Lip Balm Skin Iceland A base Touch em Sol A sombra Color Pop E o blush da Tarte Esta foi a minha Ipsy Bag do mês de novembro É isso aí, gente Espero que tenham gostado E mês que vem eu volto com os produtinhos de dezembro Eu não sei ainda se eu vou continuar assinando a Birch Box Talvez eu vou cancelar e assinar a Sephora Play Ou, não sei, cancelar as duas e assinar a BoxyCharm Que é a mais cara É R$21 a BoxyCharm E R$10 a Sephora Play A Birch Box e a Ipsy Bag Mas como eu sou all poor Então eu não posso assinar tudo de uma vez Eu tenho que revezar Então é isso aí, gente Beijinho, até mais